Oi, quem é que é que é que é que é que é mais um vídeo bom, galera, é o seguinte Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque é o vídeo de avisos que vai começar a sair todos os dias Eu não sei se todos os dias, porque nem todos os dias eu tenho o que falar pra vocês, né Mas hoje, eu queria avisar que hoje esse vídeo tá saindo às 18 Que na verdade era pra sair uma gameplay e tal Só que aconteceu, eu gravei e o áudio deu problema com o gravador Então, tipo, tava tarde e eu não conseguia mais gravar Mas os vídeos de amanhã tão muito épicos, muito épicos Então amanhã, às 14 e às 18 horas, passem aqui no canal que vai ter vídeo muito legal, beleza? Então era basicamente isso, galera, foi bem complicado Eu tô desfocada, tô desfocada, olha só É, foi bem complicado, mas, mano, tá vindo muita coisa legal Tipo, minigames novos de Lucky Block Eu sei que a galera tá um pouco enjoada de Lucky Block Mas são minigames um pouco novos, assim, né Tipo, não tem como alterar muito porque é o Lucky Block Então não tem muito o que alterar, só, tipo, algumas regras do jogo, vamos dizer assim, né Então, tá vindo coisa nova Tem a série de parkour que começou agora Tá vindo vlogs, tipo, tags Eu vou começar a postar mais tags E tá vindo também esses vidinhos Esses zizinhos, essas coisas Tá vindo muita coisa nova, beleza? Então, fiquem aqui no canal, galera O YouTube tá bugando um pouco as views Tá, tipo, tá vindo menos views do que deveria Pra todo mundo, não só pra mim Então, eu preciso do apoio de vocês Principalmente nos comentários e com o like, beleza? Então, era isso Amanhã, às 14h e às 18h, aqui no canal Um beijinho pra vocês e... Ah, eu acho que amanhã sai vídeo às 16h também Não tenho certeza Mas passem amanhã aqui, às 14h, às 16h e às 18h Que vai ser muito importante Um beijinho pra vocês e... Falou!